Vou mostrar aqui rapidamente uma maneira de melhorar a nitidez de uma foto no GIMP, ok? Primeiro eu vou duplicar a camada aqui para poder mostrar a diferença depois que eu tratar. Dei um zoom aqui para melhorar a visualização. Vou tirar a camada de cima e mexer na camada de baixo. Poderia mexer em qualquer uma, tá? Fazer primeiro uma seleção elíptica. Um assunto onde eu quero melhorar a nitidez. Eu quero melhorar a nitidez basicamente nesse caracol aqui, né? Nessa vez, não sei qual é o nome disso. Vou enevoar essa seleção. Até aqui tem 500 pixels, então vou enevoar por 500. Apertar delete aqui só para ver como fica a seleção enevoada. Está bem suavizada aqui a borda dela. Ctrl Z para desfazer isso. E vou aplicar o filtro. Então vou aplicar uma melhora aqui de Sharpen. Ou Unsharp Mask. Não está traduzido aqui. Tem algumas versões em que eles traduzem isso como máscara de desaguçar, que é um nome um pouco inadequado, eu acho. E eu deixo essas coisas padrão e aplico uma vez. Vou aqui nos filtros e repito. Mais uma vez. Deu para melhorar ainda. Então olha aqui a diferença. Mais do que duas vezes na minha experiência, piora um pouco. Ok? Então aqui está isso aqui só para mostrar. Você já pode remover. Tirar a seleção. E exportar a imagem. E E E E E E